Fala, friends! Peguei, rodei, apontei, deixou o like. Já deixa o like de início e vem comigo ver ângulos no triângulo retângulo. Friends, tendo um triângulo, eu tenho três ângulos externos. Sempre, anota isso, sempre a soma dos ângulos internos será igual a 180 graus. Soma de A mais B mais C, 180 graus. Curiou? E se a prova me pedir a soma dos ângulos externos? Está aqui, ângulo externo de A, ângulo externo de B e aqui, ângulo externo de C. O que vai acontecer? Somei os ângulos internos, sempre será igual a 360 graus. Isso daqui você já anota, que é muito importante. E agora, nós vamos, obviamente, resolver quatro questões onde pedem calcule o valor de X. Vamos nessa. Olhei pra cá, ele pediu o valor de X e de Y. Um ponto do nada aqui no meio do quadro. Mentira! Te digo a verdade. Apaguei. Está aqui, ó. Eu quero X. O que acontece? Primeira dica pra você não errar em prova nenhuma sobre ângulos no triângulo. É você saber o que eu acabei de falar. Que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, como eu calculo o X? Está aqui, ó. X mais 70 graus mais 60 graus. Ou seja, soma os três ângulos internos e iguala a 180 graus. Curiou? E agora? Equação do primeiro grau. Então, letra pra um lado, número pro outro. Só que eu fazendo essa soma aqui, eu tenho aqui 130 graus. E aí eu passo 130 pra lá, subtraindo. Então, fica 180 menos 130, resposta X igual a 50 graus. E você ganhou meio certo na questão. Por que meio certo, Curiou? Por que eu te pedi X e pedi Y? Se você reparar aqui, os ângulos X e Y, eles são ângulos suplementares, onde a soma deles totaliza 180 graus. Então, vem cá, ó. Se o X é 50 graus, o ângulo externo ao ângulo X, que é esse daqui, o Y é quanto? Então, ó, Y mais 50 igual a 180, que é o ângulo raso. Logo, Y é igual a 180 menos 50, 130 graus. Curiou? Tem algum bizu pra eu achar o ângulo externo de um ângulo do triângulo? Sim. Pega a visão. O ângulo externo de C, ele vai ser igual à soma dos outros dois ângulos internos. Sempre isso vai ocorrer. O ângulo externo de C é igual à soma dos outros dois ângulos internos. Curiou? Então, vai dar 130? Vamos ver aqui agora, ó. Ângulo externo C, 70, que é o ângulo interno A, mais 60, que é o ângulo interno B. Aqui, ó, 130 graus. Friends, viu isso igual? Já dá o primeiro print no quadro, deu? E vem agora conferir como achei esse valor de X. Curiou? Ah, então você me disse, eu já peguei o bizu, você me disse que o ângulo externo é igual à soma dos outros dois internos? Exatamente. Você já poderia liquidar essa questão. Não precisa perder tempo, já que ele pede o X, de achar o ângulo interno aqui. Pode fazer direto. X mais 35 igual a 60 e achar o valor de X. Curiou? Mas eu sei que aqui é 120 graus. Tudo bem. Pode colocar aqui, ó, que é 120 mais 60, ângulo raso 180. Mas eu vou no bizu que eu te ensinei aqui em cima, ó. Bizu, check. É o quê? O ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos. Logo, eu tenho aqui, ó, que X mais 35 é igual a esse externo, 60, ó. X igual a 60 menos 35, resposta X igual a 25 graus. E te digo verdade, a resposta, o valor desse ângulo X é realmente 25 graus. Perfeito? Já vimos dois exemplos, mas o néctar está por vir. Que são essas duas questões clássicas que aparecem muito em prova. O que eu devo observar? Primeiro, o comando da questão. O que a questão pede? Ela pede o valor de X? Pode pedir. Porém, ela pode pedir, por exemplo, qual é o valor do ângulo C. Então, ao invés de pedir o valor de X, ela pode pedir qual é o valor do ângulo C. E você ter que achar quem? O X. Qual é o bizu que eu te falei aqui no início da aula? A soma dos ângulos internos é igual a quanto? 180 graus. E é isso que eu vou fazer. Vamos para a soma? Aqui, ó. 2X mais 10, que é o ângulo A, mais X, que é o ângulo B, mais X mais 30, que é o ângulo interno C, é igual a 180 graus. Curiola, joga para lá. Não, arruma primeiro. Junta as incógnitas, olha. Pega essa, ó. 2X mais 1X, 3X. Mais 1X, 4X. Então, junta essas incógnitas aqui, ó. 4X. E junta também os valores aqui, ó. Mais 10 com mais 30. Ficando o quê? Mais 40 igual a 180. Agora, com cautela, passo 40 para lá, fica 4X igual a 180 menos 40. Logo, 4X igual a 180 menos 40 dá 140. Curiola, como eu faço essa divisão? O 4 passa para lá dividindo, fica 140 dividido por 4. Se você não tem confiança de como fazer, você simplifica, ó. Divide por 2 em cima e embaixo, vai ficar 70 sobre 2. E 70 sobre 2 é fácil. Você divide e dá 35. Achou 35? Cuidado, nem sempre o comando da questão vai te pedir o valor de X. Ele pode pedir o que fizemos aqui, por exemplo, o valor do ângulo interno C. Então, cabe você a ver que o ângulo interno C é X mais 30. E aí, você viu cair? Comenta, viu cair? Comenta. E aí, tá aqui, ó. C é igual a X, que é o quê? Tem aqui, 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 ó. 35 mais 30 graus. Totalizando o ângulo interno C, 65 graus. Pegou? É o néctar supremo, hein? É o néctar com método Curió. Agora, vem aqui, ó. Esse triângulo Curió vai no bizu. Isso mesmo, eu fiz questão de colocar ela por último, pra você fixar na cabeça que o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos. E isso vai acontecer aqui. Não precisa caçar esse ângulo. Claro, é o suplemento, mas não precisa. Você pode botar direto, não esquece. O ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos. Ou seja, X mais X mais 5 é igual a 135 graus. Não esqueça esse bizu. X mais X, 2X, igual a 135 menos 5. Logo, 130 graus. X igual a 130 dividido por 2. X, X igual a 65 graus. E assim você tem o néctar supremo, que obviamente eu vou falar pra você o quê? Chegou a hora, a hora da senha. Chegou até aqui no vídeo, vai comentar Leg Leg Tree. Essa é a senha do vídeo. Leg Leg Tree, eu quero ler seu comentário. E fique sabendo que se você quiser um e-book de matemática com os principais assuntos de matemática, com QR Code e também resolução de questões, vai na descrição, clica e vem estudar com o Método Curió. Além da plataforma completa, dicasdemate.com.br. Tamo junto, rumo ao top, dá o print que o quadro é seu. Valeu, friend! E aí